É bem importante ter essa precaução de deixar as coisas organizadas, mesmo na hipótese de não acontecer nenhuma fatalidade. Então, o exemplo que a gente costuma citar, para ilustrar, é um exemplo super triste de uma pessoa conhecida, querida de muitos brasileiros, que é a cantora Marília Mendonça, que nos deixou de maneira muito precoce. A Marília tem apenas um filho menor de idade, esse filho é fruto de um relacionamento que ela teve, que foi um namoro, ela acabou engravidando e tendo o filhinho dela e ela partiu, se eu não me engano, antes dele completar um ano. E, de acordo com as informações que são divulgadas na mídia, a Marília tem um patrimônio bem significativo, supera a casa dos 100 milhões de reais e fora todo o legado que ela deixou da música, que vai produzir royalties ao longo de muitos anos, de muitas décadas. Então, numa situação como essa, o que poderia ser diferente se ela tivesse, por exemplo, um testamento? No testamento, ela poderia ter deixado escrito que o filho dela, sendo o único herdeiro dela, então, o filho é o único herdeiro necessário nessa situação, a mãe dela, por exemplo, a dona Ruth, não é herdeira necessária, porque na linha sucessória, quando a gente tem descendentes, os ascendentes, que são os pais, eles não herdam. Então, numa situação de ausência de testamento, o único herdeiro da Marília é o filhinho dela. E aí, se ela tivesse o testamento, ela poderia ter destinado 50% do patrimônio dela para quem ela quisesse, se ela desejasse fazer dessa maneira, que a chamada é disponível. Então, aqui no Brasil, a gente tem herança forçada, significa que você não pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio. 50%, que é a chamada legítima. A lei diz quem são os herdeiros que necessariamente, ou seja, obrigatório, tem que herdar em partes iguais. Os outros 50% é a parte disponível, você pode fazer o que você quiser. Então, ela poderia usar essa disponível para destinar para quem ela quisesse, por exemplo, a mãe dela, se fosse da vontade dela. Ela poderia ter feito o uso de um instrumento que é fantástico, que se chama curatela especial. Ou seja, ela poderia ter nomeado uma pessoa diferente do pai da criança para fazer a gestão do patrimônio do filho. Então, quando uma criança recebe algum bem doado ou herdado, via de regra, quem faz a gestão é o representante legal daquela criança, que no caso seria o pai. Mas, com a curatela especial, a Amarília poderia ter deixado determinado que a mãe dela faria toda essa gestão patrimonial em benefício do filho. E, sobre a legítima, é até os 18 anos, mas sobre a parte disponível, você consegue deixar por mais tempo. Você trava de uma certa forma, porque nem sempre com 18 anos é muito jovem. O adolescente não vai ter a maturidade de fazer uma gestão de patrimônio de uma maneira que preserve. Existem casos que dá certo, mas em muitos casos precisa de um apoio maior. Então, ela poderia ter feito isso, ela poderia ter deixado determinado, por exemplo, numa situação em que o pai da criança, em algum momento, também venha a faltar, quem ela gostaria que fosse tutor da criança e uma série de outras coisas ela poderia ter deixado escrito. Eu gosto de citar esse caso da Amarília porque ele é um caso raríssimo quando a gente olha em desfecho, principalmente para a gente que lida com famílias e sucessões na prática, com planejamento patrimonial. Porque, pelo que foi divulgado na mídia, lógico, a gente não tem acesso a essas informações, tudo que envolve criança corre em segredo de justiça para a preservação do menor. Mas, pelo que foi divulgado de informações públicas, o ex-namorado na Amarília, o Murilo, ele, por livre e espontânea vontade, renunciou a essa gestão, mesmo sendo representante legal do menor. Então, isso é uma coisa que não acontece, Igor. Não acontece. É um caso que a gente gosta de trazer como exemplo porque, na prática, o cenário é totalmente diferente. E se fosse um outro contexto, a gente está falando de um pai jovem que vai ter outros relacionamentos e que a situação poderia ser muito diferente do que a gente viu nesse caso da Amarília. Então, é só para trazer esse reforço de que se faz testamento quem tem patrimônio, quem tem uma preocupação a endereçar. Independentemente da idade. Idade não pode ser um fator para a pessoa refletir se ela deve ter um testamento ou não.